E aí, pessoal, tudo bem? Bruno Miranda, mais uma vez com vocês no canal da Piscina. E hoje estamos... Mostra a tela aí na frente. Pé na estrada. Não é que eu vou morrendo, mas é pé na estrada. Estamos indo hoje prestigiar nosso amigo Alexandre, da empresa LibriNox. É a líder nacional em acessórios de inox pra piscina. É a melhor indiscutivelmente. Alta qualidade, alto padrão. Já somos clientes e amigos há mais de oito anos. E vamos lá conhecer a fábrica, conhecer a empresa deles. E acordamos cedo, hein, editor? Que horas? Que horas? Eu acordei seis horas. Seis horas também. E aí estamos mais... Aproximadamente aí quatro, cinco horas de estrada pra mostrar pra vocês o conteúdo. Tá bom? Bora, bora. Chegamos aqui na cidade, né? Batatais hoje é bem conhecido como polo do inox. Tem muita fábrica de inox, produtores de inox aqui, muito mesmo, né? E por ter um custo de vida bem menor que São Paulo, né? Praticamente não tem prédio na cidade. Praticamente não tem semáforo. Não tem semáforo. Pra quem vem de São Paulo e pra cá sente bastante a diferença. Mas é super aconchegante. Uma cidade super legal. Pessoal, gente boa. Mas não tem semáforo e não tem prédio como a gente tá acostumado a ver em São Paulo. Acabamos de chegar aqui. Andamos várias horas de estrada aí. Três, quatro, cinco, seis horas. A fábrica. Vamos, Alexandre, vamos cumprimentar o nosso amigo. Satisfação imensa minha aqui. Quanto tempo a gente se conhece já? Oito, dez, doze, vinte. Já são longos anos. Ando com os anos. A melhor parte é a noite, na hora de tomar a cerveja. Cadê? Vamos lá ver o negócio? Ó que legal. As peças tudo prontas, separadas. O detalhe de embalar o produto, que tem o maior cuidado. Aqui é corrimole? Isso. E aqui as placas que vem? Essas as bancas, né? Pra fabricar o produto. Essa aqui é dois milímetros? Um e meio, né? Um e meio, duas, três. Mas a maioria das suas é um e meio. Um e meio. Isso aqui que faz total diferença da cascaça, né? Tem uns caras que faz umas de... Com a lâmina de ponto oito, né? Zero oito. Zero oito milímetros. A dele é o dobro da espessura. Aqui a chapa aqui. Aqui é tudo lâmina? Tudo lâmina. Ó que legal. Ó, isso aqui ficou bonito, hein, garoto? Trampolim, cara. Acho que é só você que vende, né? Isso. Trampolim de partida? No Brasil inteiro. Só ele que tem isso aqui. E desenvolveu inteiro, né? Você que desenhou tudo, né, Ali? Aqui é escovado. Me corrija se eu estiver errado. Por conta de ter maior... É, escorrigar menos? Isso. Esse... Essa plataforma ainda vai uma boacha antiderrapante mesmo. Ah, aqui em cima? Isso. Tá. Essa cascata aqui é bonita demais, né? Essa aqui funcionando... Tem uma lá na sua casa, né? Conforme vem aqui a água, né? Meio que pressuriza aqui e aí sai mais água aqui. Isso. Ela tem volume, né? Devido ao design dela, ela ganha mais volume. Então ela tem um pouco mais de vazão. Então a água sai uniforme. E aí não precisa ser aquelas bombas muito fortes, né? Não. Só a bombinha de um terço toca. Um terço? Bomba de um terço toca isso aqui. Quando você for comprar cascata, é muito, mas muito importante você dimensionar a bomba certo. E o encanamento, né, Ali? Com certeza. Não adianta você pôr a cascata junto com o bico de retorno, junto com hidromassagem, que não vai ter cascata nenhuma. As duchas. Essas duchas aqui é associado de venda, não é também? Isso. Essa... Essa aqui. Ducha circular, né? A hidromassagem. E esse registra pra parte de baixo e esse pra parte de cima. E dá pro cara aquecer se ele quiser também, não dá? Dá pra aquecer tranquilo. Essa aqui é igual também. Esse aqui é um showroom que você tá fazendo? Esse é o nosso lar que nós temos aqui dentro de chuveiro. É, alguns modelos. Vários modelos, hein? Esse aqui é top, né? Todos esses três aí que tem um encanamento interno, dá pra aquecer. Todos aquecem? Esses três primeiros. Esses aqui, nós não indicamos aquecimento. Porque a água passa por dentro direto, né? Ah, tá. Pode correr o risco da pessoa encostar e se queimar. Aí, no caso, ia se queimar aqui, ia ficar muito quente aqui. Porque isso aí é um encanamento novo. Aqui já tem encanamento de borracha? Isso. Encanamento de borracha interno. Ah, tá. Ah, seria mais ou menos essa peça dentro dessa? Isso mesmo. Ah. Dessas aqui, qual que mais vende? Acho que é tudo mais ou menos igual, né? Ou não? Até é bem variável, mas as mais simples tem uma maior saída. É, porque também, até por conta de custo também, né? É design diferente também, né? Mas essa aqui, essa aqui é bem bonita também, né? É. Essa aqui. E não precisa de motor não, só ligar na água da roja vai. É água fluvial. É? De caixa d'água mesmo? Caixa d'água. Que legal. Esse é um outro detalhe importante também. Olha as outras aqui. Nossa, essa aqui tá bonita, hein? Essa aqui é de 80? Isso. Aquela já é de um metro. Alguns modelos da linha de embutir. Essa com a lâmina, que ela fica mais extensa, né? Sai pra fora da parede e essa que é rente ao acabamento. Agora eu vou falar uma coisa que eu já tenho a resposta, mas você vai me responder igual eu. Gerador de cloro com cascata não dá certo? Não dá certo. Gerador de cloro, tratamento de sal. Até dá certo, desde que o cliente tenha certeza que ele vai ter que fazer uma manutenção frequente no produto. No produto. Não é que estraga o produto. É que ele acaba acumulando mais sujeira, mas você vai lá com a abrasiva, como que fala? Isso, vai com a Scott By. Scott By abrasiva, limpa e pronto. Só que o que a maioria dos leigos não sabe, me conheço se eu estiver errado, é que aquela... Não é ferrugem. Como que é o nome daquilo? Aquela incrustação não é ferrugem. E esse inox não ferrugem nunca. O da Libri-Nox, né? Se pegar uns outros aí... Isso, a linha 300, né? Que a gente fala, que é a primeira linha do ácido inox, 304, 316, né? Então, é um aço que, tomando os devidos cuidados, dificilmente ele vai se decompor. É só cuidar. Não fura? Não. Só manter a manutenção, limpeza. Os cuidados corretos é um produto por muitos anos. É, aí, aí, aonde que faz aquela sujeira, aí o leigo pensa que é ferrugem. Não é ferrugem porque não é ferro, é inox 300, então não tem como dar esse tipo de problema. E a parte de solda é nessas cabines aqui? Isso, cada cabine tem uma sola. Tem uma bancada pra montagem, pra soldar as peças. Aqui dá o quê? 2 mil metros? Não? Mais? 4 mil? Não chega a dar 4 não, viu, Bruno? E é bem ventilado, né? Que aqui tá um sol danado. O bom que a gente chegou na hora do almoço, né? Vamos almoçar já. Vamos mostrar aqui, ó. Aqui é a parte de teste, né? E aí tem tudo um sistema certinho. O carrinho, o motor, aí encaixa a cascata aqui, já testa direitinho, né? Toda cascata tem que sair testada, né? Todas cascadas são testadas. Legal, legal. E tem uma pressão ideal, não? É só colocar naquele motor que ele é bem forte e pronto, né? Isso, mas sempre testa com a bomba de um cavalo, aí dependendo, nós temos outras bombas aí, aí troca pra poder fazer o teste. Ah, entendi. Falei, obrigado por abrir as portas da sua empresa pra gente, parceria nossa cada vez mais forte, vira e mexe ele vai na loja também, e hoje mostramos por dentro aí. Obrigado mesmo. Que agradeço, Bruno. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. E assim, o legal é que, ó, eu falei pros caras que a fábrica que mais vende acessórios de inox pra piscina é a Libro Inox. Tô errado? Eu agradeço. Eu tenho certeza que é de melhor qualidade. A gente lá já trabalhou... Você viu a moto aí pra ajudar o vídeo? A gente lá já trabalhou com várias marcas, várias. Meu amigo, é só dor de cabeça. Não tenta inventar a moda. Compra a Libro Inox que fica bom, não dá problema nenhum. Obrigado, irmão. Tamo junto. Agora vamos beber cerveja. Ah, 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 ah